Nosso trabalho no Sarau vai ser sobre música engajada e por isso a gente escolheu a música do Chico Buarque, Acorda Amor, que retrata a época da ditadura. Acorda Amor, eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, na aficção, era dura, uma música da criatura, e a nossa santa criatura, chame, 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 ladrão, chame, ladrão, Acorda Amor, não é mais pesadelo, nada, tem gente já no balde de cara, fazendo conclusões de abrição, somos homens, eu vou comparar de pijama, eu não gosto de passar de chame, 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 ladrão, chame, ladrão, em mim, se eu demorar meus meses, um pouco e dois meses, você sou teu. Mas depois de uma jeug painting, me apoiar mo prático, não é que as me esclarecer. Acorda Amor, que o bicho ainda não sossega, Se você corre, o bicho pega Se grita, não sei não Atenção, não demora O dia desse chega a sua hora O desculpa, não, não é clã, clã Chame, 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 ladrão Chame, ladrão, chame, ladrão Não esqueça as contas, são bonitos Não esqueça as contas, são bonitos